Eu sempre costumo dizer que fazer organização e controle financeiro não tem nenhuma dificuldade. Você precisa apenas saber somar, subtrair, dividir e multiplicar. Então, vamos às dicas para que você tenha facilidade para fazer a organização financeira da sua empresa. Dica 1, tenha vontade e determinação. O que é ter vontade e determinação? Saber que a organização financeira vai ser bom para você porque você vai conhecer os números da sua empresa. E determinação porque você vai precisar de ter persistência em fazer, não é só de vez em quando, tem que ser todos os dias. Dica 2, estabeleça rotina de anotação. Não adianta guardar na cabeça, você não vai guardar tudo o tempo todo. Algumas coisas vão cair no esquecimento. Então, precisa ter rotina, hábito de fazer anotações. Faça registros de todas as entradas e saídas de dinheiro. O que são os registros? São anotações. Quanto que entrou, quanto que saiu, quanto que você recebeu, quanto que você pagou. Dica 4, registre todas as retiradas pessoais. Geralmente, empresário de microempresa, ou se você é MEI, você acredita que todo o dinheiro é seu. Deve fazer registro de tudo que você tira para a sua vida pessoal, para no final do mês você saber quanto de dinheiro do negócio foi para você. Dica 5, inicie a organização com ferramentas, planilhas básicas. Ferramentas, eu costumo dizer que são planilhas. Se você não tem planilha, se você não tem computador, você faça pelo menos num caderno ou num livro caixa. Dica 6, encerre todas as anotações nos finais dos meses. Não é para ficar fazendo anotação o ano inteiro. Não, encerra no final do mês, inicia no mês seguinte. Dica 7, analise os resultados e compare-os com os meses anteriores, criando estratégias para melhorá-los a cada mês. Dica 7, analise os resultados e compare-os com os meses anteriores,